Fala galerinha do canal Tecnologia Radioativa, beleza? Pedro falando mais uma vez pessoal com um novo vídeo aí de como instalar a Stock ROM do modelo M7S Quad-Core, tá bom pessoal? Lembrando que é só o M7S Quad-Core, se você tem um Dual-Core aí, olha atrás a referência ou outro tipo de aparelho M7 Diamond, sempre percebendo a referência, tá? Eu vou deixar um vídeo aí na descrição do vídeo de como fazer o instalar a ROM do M7S Dual-Core e como fazer o reset do M7S Dual-Core. Agora nesse vídeo eu vou estar ensinando como instalar a ROM do M7 Quad-Core, beleza? Então pessoal, antes de mais nada, se inscreve no canal, curte e compartilhe os vídeos que a gente vai estar mandando o Blast agora. Vamos nessa! Então galera, já aqui no site da Multilaser, tá? Eu vou estar deixando um link aí para download, para um link para acesso na descrição do vídeo. Nós vamos selecionar aqui em download, ó, esse arquivo aqui .es e vai estar fazendo o download ali embaixo. Eu vou estar deixando um link na descrição. Vocês pegam e façam o download do Multicink. A gente vai fazer essa atualização pelo Multicink, tá bom? Essa recuperação de Farmer, melhor dizendo. E depois que fizer o download, executa, né? No caso, clica ali, aceita os termos, clica em avançar e clica em instalar, tá bom? Eu não vou estar fazendo isso porque eu já fiz, pessoal. Um processo bem simples aí de instalação. Bem tranquilo, tá certo? Feito isso, vai gerar um ícone na hora de trabalho. Eu vou estar executando ele agora como administrador. E aqui, como já está aberto aqui o painel dele, tá bom? A gente vai estar clicando agora, ó, depois de ter instalado e tudo mais, clica ali em tablet. Na parte do tablet, ele vai dizer, ó, antes de prosseguir, carregue o tablet tem ao menos uma hora. Se você já fez isso, clica em prosseguir. Se não, carregue ele, tá certo? Nessa parte, pessoal, ele vai mandar plugar o cabo USB, tá certo? Agora tem um detalhe aí bem legal pra vocês, ó. Caso vocês não tenham instalado os drives logo no início da instalação, no primeiro processo que vocês baixaram o Multicink e não fizeram a instalação dos drives, ó, tem aqui a opção reinstalar os drives. Então, pessoal, é muito importante que vocês façam isso, tá? Se você não fez na primeira vez, na primeira etapa, clica aqui em reinstalar os drives. Ele vai começar a fazer uma varredura, começar uma busca pra reinstalar os drives, certo? É muito importante para que isso haja uma conexão entre o cabo, entre o seu tablet, melhor dizendo, e o seu computador com o cabo, tá certo? Então, sem isso, sem o SysDev, não vai conectar, não vai funcionar de nada, beleza? Então, façam essa reinstalação. Eu não vou estar fazendo porque eu já fiz, beleza? A partir de agora, a gente vai plugar o tablet ligado, contábil ligado, a gente vai plugar ele agora, tá certo? E vai clicar em continuar. Então, vamos nessa. Ó, o meu tablet tá aqui, pessoal. Ele tá dando esse erro de Google parou, o processo parou, tá bom? É o sistema dele que tá corrompido, certo? Então, essa reinstalização aí que eu tô dizendo, essa atualização do sistema, vai resolver, tá certo? Só lembrando que o M7S é a sua ad-core. E a gente agora vai tá plugando ele ao cabo USB com ele ligado, tá bom? Conforme diz lá o tutorial, tá bom? Bem simples essa parte aí. Só seguir com o mudo figurino. Ele já tá plugado ao computador. Vou plugar agora o cabo USB ao smartphone, ao tablet, certo? Perdão. Pluguei. Beleza, vai aparecer o sinalzinho ali, ó. Conectado com sucesso. E agora eu vou pra tela do computador, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, pode ter plugado, ó, o cabo USB. Vai aparecer um processo de instalação dos drives, tá bom? Agora. E vocês cliquem em continuar. Clicou em continuar, ele vai tentar se comunicar com o dispositivo. E se você reinstalou os drives, lá como eu disse, no início do processo do vídeo, ele vai se comunicar aqui tranquilo, vai ter uma conexão entre o computador e o tablet, tá bom? Essa parte aí a gente aguarda até que venha o próximo passo aí do Multiciclo, que ele reconheça. Pronto, ali eu já aguardo esse arquivo, tá bom? Ele vai listar todos os modelos do Multilaser, tá bom? Dos outros modelos da Multilaser, que tem dentro desse programa. A gente vai estar agora selecionando o nosso, tá bom? Que é o M7S Quad-Core. Conforme eu disse aí no início do vídeo. Vamos descer aqui, ó. Procurar o M7S Quad-Core. Cadê esse aqui? O Dual-Core, Quad-Core. Cadê? Eu acho que eu passei aqui. Esse daqui, ó. Esse daqui, pessoal. M7S Quad-Core Supra, tá bom? Esse daqui é o modelo de referência de nosso, tá bom? A gente vai estar agora, ó, clicando em prosseguir, tá certo? Ele vai dizer que foi identificado. A gente vai clicar em prosseguir. E agora a gente vai clicar, ó, em recuperação de Farmer. Que é esse o processo de instalação da ROM que a gente vai estar fazendo, beleza? A gente clicou ali, pessoal. Ele vai começar o download. É um processo até um pouco demorado, dependendo da sua internet. Ele vai analisar e vai começar a fazer o download, certo? Eu até avancei um pouco o vídeo aí, ó, pra ficar mais rápido. Mas aí ele demora um pouco, cerca de 5 a 10 minutos. Como eu disse, é de acordo com a conexão com a sua internet, a velocidade da sua internet. Feito o download, tá bom? O download estiver concluído. Então, pessoal. Concluiu o download, ó. Vai aparecer até um vídeo aí da Multilase. Explicando o tutorial aí de como colocar o aparelho em modo de gravação, certo? Mas esse tutorial não serve de nada. Ignora essa bosta, certo? Horrível o suporte da Multilase, tá bom? Tive que descobrir se não amarra. Mas consegui, beleza? Então, vou passando aí pra vocês aí. Modelo bem simples e fácil aí de como passar essa ROM pro tablet, beleza? A partir do momento aí que apareceu essa tela aí, pessoal. A gente vai desplugar agora o tablet, tá bom? Antes de clicar prosseguir, antes de clicar, a gente vai tá desplugando, desconectando o tablet, certo? Como eu disse, após concluir o download, a gente vai tá desplugando o cabo USB. Depois que tirar o cabo USB, a gente clica agora em prosseguir. Pode clicar tranquilo, certo? E ele vai tentar se comunicar com o dispositivo, mas não vai conseguir, porque não tá conectado, obviamente, né? Vai aparecer a mensagem. Mas isso é bem normal. A gente agora vai colocar o tablet, ó. Em modo de gravação, certo? Vai aparecer até essa tela aí e a gente vai colocar o modo de gravação. Como é que a gente vai fazer isso, ó? O volume mais vai conectar o cabo USB e vai pressionar o power 5 vezes, certo? Então vamos lá. Então, pessoal. Colocando agora o tablet em modo de gravação, como eu disse. Vamos desligar ele, certo? É recomendado que tenha aí uma porcentagem da bateria legal, 50% ou mais. Pra que a gente obtenha êxito aí no processo de instalação. O tablet desligado, como eu disse anteriormente. A gente vai estar pressionando aí as seguintes combinações de botões, beleza? Então vamos nessa. Volume mais, tá bom? Vai apertar e vai segurar o volume mais. Vai plugar o cabo USB. Plugar. Pronto. Conectou o cabo USB, vai pressionar agora 5 vezes. Apertou 5 vezes o botão power. Você já deixa o tablet quieto. E agora ele vai entrar na próxima tela. Ele vai dar um bip no computador, tá bom? Responsável pela conexão. Então vamos lá, vem agora. Ele já vai entrar nessa tela aí, ó. Aliás, essa tela já estava, tá bom? Ele vai ter ali, aguardando a conexão do dispositivo. Ele vai dar um bip. E já vai ter ali, pessoal. Tempo restante, tá bom? Ele já foi reconhecido, ó. Deu até o bip agora, mas já foi reconhecido. E o processo é basicamente esse, pessoal. É só aguardar agora, tá bom? Para que a ROMS esteja... Seja transferida com sucesso para o seu tablet. Aguarda aí. E não tem muito o que fazer, tá bom? Agora... Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. É um pouco chato, um pouco complicado. Mas basta prestar atenção. Que tem como. Tem solução esse tablet, tá bom? Eu fiquei muito, muito tempo com um deles. Até que eu consegui a solução desse bendito MCTS Quad Core. Que dá muito problema. Mas aí é só aguardar. Eu vou até estar cortando o vídeo agora. Eu vou mostrar o tablet. Encionando aí para vocês. Beleza? Dá até esse erro aí, pessoal. Mas é normal, tá bom? E aí, ó. Cortei o vídeo, tá bom? Já foi concluído com sucesso. Vou estar mostrando o tablet aí. Ele vai estar ligando. Depois disso, vocês podem até desplugar o cabo USB. Assim que tiver aquela parte. Ele vai para a tela do... Do... Do recovery, tá bom? Do reset. É só aplicar o reset nele aí. Update Factory Reset. Seleciona com a tecla Power. Depois clica em Yes. Então, volume menos. Seleciona com a tecla Power. Aí ele vai estar fazendo uma formatação geral também. Depois de ter instalado a ROM, ele vai estar dando um reset. E aí o aparelho vai iniciar sem nenhum erro, sem nenhum bug. Beleza? Show de bola. Espera aí que ele deu uma travada. Acabou de ligar, tá bom? O sistema dele não é... Não é um iPhone 8 aí. Tem que ter calma. É um M7S 5-Core. Pronto, voltou a funcionar. E como vocês estão vendo, ele não apareceu aquela mensagem do Google parou. E deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado, tá pessoal? Se inscrevam no canal aí. Eu curto e compartilho o vídeo. Deu muito trabalho fazer esse vídeo aí. Dá aquela força aí. Beleza, galerinha? Vou ficando por aqui. E é isso aí. Valeu e fui. E aí E aí É o VERSO É o Grande do Coat E aí Obrigado.